Respeitável público, chegou o majestoso circo verde e rosa. O circo é do povo, é verde e rosa, tem brincadeira, tem sim senhor. No brincadeiro, no carnaval, vem no balanço da União Imperial. O circo é do povo, é verde e rosa, tem brincadeira, tem sim senhor. No brincadeiro, no carnaval, vem no balanço da União Imperial. Ao longe, ao longe, a caravana se aproxima, o show vai começar. Bailarinas anunciam a chegada dessa arte de renais. Hoje vai ter espetáculos, para alegria geral. Artistas deixam a cidade, o circo imperial, imperial. Respeitável público, é mágica ou ilusão? Artista e gana, pelo menos esse valor, conquistou a multidão. Dava na boca, hipótese ao cão, tem domador e diz que é moção. Nossos palhaços e seus amores, ela revela o centro dos horrores. Que maravilhoso é o circo dos horrores, maravilhoso é o circo de solé. Um coberto de lamas, só lápis na galé. O picadeiro, o poder, não sei ninguém, no dia a dia, não pode entender. A vida, o equilíbrio está no frasme, eu sou o lar, a barriga. Onde sorri, quando eu chorar, jamais deixar de sonhar. Acreditaram, eu sou feliz, toda história de final feliz. Pois a alegria é meu bem maior, e por último vai revelar. O circo é do morro, é verde e rosa, é brincadeira. Tem sim, senhor, no picadeiro, no carnaval, vem no balanço da União Imperial. O circo é do morro, é verde e rosa, tem brincadeira. Tem sim, senhor, no picadeiro, no carnaval, vem no balanço da União Imperial. Hoje, a união de rosa, tem brincadeira. O circo é do morro, vai começar. Vai dar minhas artes iniciais, a chegada da União Imperial. Hoje, hoje vai me esclarecer, para a alegria geral. Atiscas destino na cidade, um circo imperial. Imperial, respeitado. A gente se engana pelo menos o seu valor Constou a multidão, dava na boca E foque algodão, tem domadores que ouçam Nosso palhaço e seus alunos É rejeitado, os seus horrores Dava na boca e foque algodão Tem domadores que ouçam Nosso palhaço e seus alunos É rejeitado, os seus horrores Maravilhoso é o circo de solé No coberto de lama, sou artista da galera O brigadinho, o poder, o exército No dia a dia, não vale quem tem Da vida, o equilíbrio está Não faz que eu sou, maravilhista 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 Vem, esse senhor O brigadinho do carnaval Vem, no balanço do ameão imperial O senhor vai no corpo É verde e rosa Vem, brincadeira Vem, esse senhor O brigadinho do carnaval Vem, no balanço do ameão imperial Ao longe, ao longe Ao longe a caravana se aproxima E o show vai começar Ficou em choque Ah, moleque Tá aí o que você queria